Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e vamos falar de heavy metal, de fresh metal, de metal, porque diz que nós gosta, é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. É isso aí. Então será que a gente faz de tudo, porque a gente não regula bem, né, o nosso gosto musical é esquisitíssimo, quase esquizofrênico, mas a gente falou já de um punhar de banda de metal aqui, e agora é a vez de Megadeth, uma das Big Four junto com Metallica, Antrax Slayer, é, Big Four of Thresh Metal, sem falar assim, se você não falar normal não é Thresh Metal, aquela agressividade, sabe, Falar igual o Dave Mustaine, né, o Dave Mustaine tem a voz mais esquisita do mundo, né, cara? Nossa, muito, é muito esquisita a voz de Dave Mustaine. O Megadeth foi a dos Big Four, foi a terceira que eu conheci, conheci óbvio, né, primeiro Metallica, porque não tem como, Metallica é a mais popular, não dá pra você nem comparar, depois que lançou o álbum preto, o Metallica ficou um negócio louco, né. Depois do Metallica eu fui ouvir Slayer, que na época eu nem sabia, né, mas porra, é difícil até você comparar a Metallica com o Slayer, cara, porque o Slayer são os caras maus, né, são os bravos. Tem aquele guitarrista deles lá que tem uma barba que tem uma transona, mano, o Kerry King é muito louco, velho. Nossa, eu lembro quando eu vi numa revista, mano, um fã, e aí eles colocaram essa foda depois num CD deles, acho que eu tenho esse CD, é um fã que escreveu Slayer no braço com, tipo, lâmina de... Nossa, que doideira. Lâmina de barbeado, ligado, que é um negócio, navalha, os fãs do Slayer também são foda, né. E aí depois eu conheci o Megadeth, a gente não falava Megadeth na época, né, a gente falava Megadeth, não tinha informação, não tinha porra nenhuma, não aparecia essas coisas na televisão pra gente ver, né. Então era Megadeth, depois a gente aprende que é Megadeth, Antrax foi depois de muito tempo, cara. Cara, eu acho que o Antrax eu não conheço quase nada, tipo, conheço umas três músicas, porque Trash Metal é uma coisa que eu fui gostar mesmo já adulto. Poser! Ah, eu sou, fazer o quê? Eu era o garoto revoltado que eu ouvia Slipknot. Nossa, revoltadíssimo, nossa, caramba. A vida não é justa. Eu leio uma vez que um moleque perguntou pra mim se eu ouvia Slipknot, eu falei que não. Aí ele falou, por quê? Você acha muito pesado? Ah, vá, meu, o que você tá achando, meu? O que é isso? Quem é você? Você fuma? Não tem nada a ver, né. O cara tá achando o quê? Sabe? E era muito isso ali no... Slipknot de quando? O primeiro disco é 99. 99? Então é 2000, né, anos 2000. É, anos 2000 ali. Eles são pesados, não tô negando que seja, mas... Nossa, é muito pesado, até parece, né, vamos ser sinceros. Só porque escutam o cara cantando o gutural, acho que pronto. Porque muita gente não entende o que o cara tá cantando quando o gutural... Não, e mesmo o gutural do Slipknot nem é tão assim, né. Não, e tem muita música que o Corey canta limpo, né. Sim, sim, pra caramba. Na verdade, quando eu lembro de Slipknot, eu lembro das músicas em que ele canta limpo, pra ser bem sincero. Mas é uma banda que eu nunca ouvi muito, não, mas eu acho bacana, né, que pelo menos os caras são responsáveis por dar uma popularizada no metal. Eu acho isso legal, acho isso bom pra molecada ouvir. Só que, né, de repente você acha um cara mal, porque você tá ouvindo uma banda que é mega popular, sabe? Só porque os caras usam as máscaras, nada a ver. É, mas a história do Megadeth, não vou ficar contando muito aqui, mas ela é engraçada, né, porque... É uma situação que é tão chata, é tão esquisita, que ela se torna engraçada. Que é o fato do Dave Mustaine, que é o dono da banda, isso é fato, o Megadeth é dele. Ele tocava no Metallica, e aí os caras tretaram feio, principalmente acho que ele e o Lars, se não me engano. Porque o Lars tem fama de ser bem chatonido, né. Tem fama de ser brigão. E o Dave Mustaine não é flor que se cheire de jeito nenhum. O bicho já se meteu em altas tretas. E aí ele saiu, ficou putaço, e falou, ó, vou montar minha banda aí, e vou ser maior do que o Metallica. E tem até uma história que ele tentava lançar um disco que fosse melhor que o do Metallica, o Metallica ia lá e lançava pra fazer mais sucesso. Aí ele não conseguia alcançar. Você já ouviu o primeirão do Megadeth? Não. Que nem é o meu negócio e o meu negócio é bom. Não, nunca ouvi. Cara, tem uma música nesse disco que chama Mechanics, que ela é igual a qual mesmo, cara? Acho que é o Whiplash do Metallica. Tipo, é a mesma música. É a mesma música com outra letra, mas a linha vocal é exatamente a mesma, a linha melódica é exatamente a mesma. Porque como ele fez a composição, ele pegou, levou a música pro Megadeth e gravou. Esse disco, Killing Is My Business, eu ainda acho um pouquinho, meio tosco ainda. A produção não é lá grandes coisas, né? Deixa eu ver aqui de que ano que é esse disco. Ele é de 85. Aí depois, em 86, eles metem aqui o Peace Cells, né? Peace Cells But Who's Buying, que já é um disco melhor. Eu acho esse disco bem bacana. Oito músicas ali. A identidade do Megadeth tava firmada nesse disco. Com uma banda de trash bem boa ali. Mas eu sinto muito que a banda foi melhorando. Depois, em 88, né? Dois anos depois, veio o So Far, So Good, So What? Eu acho muito bom esse título. E tem uma coisa curiosa aqui, cara. Eles fizeram um cover de Anarchy in the UK, do Sex Pistols. Sim. Ficou esquisito? Ficou. Achei que ficou um pouco. E nem se se encaixa muito no rolê todo, o disco começa com um instrumental lá, Into the Lungs of Hell. É quase coisa de uma banda de death, né? Mas o Megadeth não chega nesse nível, não. E não tô falando mal, não, tá, gente? É só isso mesmo. Tem In My Darkest Hour, que acho que é uma das grandes músicas da banda, do Megadeth. Mas o melhor ainda estava por vir, né, cara? Porque eu não sei. A gente não conversou antes absolutamente nada sobre esse disco, né? Não. Mas eu não sei qual que é o seu contato aí com o Megadeth. Eu tô falando isso porque, pra mim, o Rust in Peace é o melhor álbum deles. Sim. Eu também acho, apesar de... Eu ouvi muito o disco de 90 e o de 92. Countdown to Extinction. Exato. Porque eu descobri Megadeth... Eu não me orgulho de falar isso, porque eu descobri Megadeth com Guitar Hero 3. Porque tem Hangar 18 lá. Hangar 18 é a famosa Hangar 18. Isso, Hangar 18. E aí eu falei, pô, que banda da hora. Foi na época que muita gente tava descobrindo bandas mais pesadas por causa de jogos de videogame. E aí fui atrás do Megadeth e ouvi muito esses dois discos. A minha música favorita tá no outro disco, que é Symphony for Destruction. A questão dessa música é que ela é a... talvez a mais conhecida do Megadeth. Mesmo assim, vamos fazer uma correção aqui. O nome da música é Symphony of Destruction. Eu não sei porque... Não é for Destruction. É, eu sempre falo o nome errado. É sinfonia da Destruição, não sinfonia pela Destruição. Mas ela é muito conhecida. Eu já falei, né? Outro dia eu falei pra você, eu tenho dificuldade de saber que música que é mais ou menos conhecida. Mas eu acho que a Symphony of Destruction é a mais conhecida deles. Só que eu tenho um problema com o Megadeth. Ih, cara, o cara tem um problema. E agora? Eu tenho um problema que é o Dave Mustaine. Porque eu não gosto da voz do Dave Mustaine. Eu acho muito bom o instrumental. Por vezes eu acho o instrumental do Megadeth melhor do que o do Metallica. Mas eu odeio a voz de Dave Mustaine, cara. Cara, ele canta muito estranho. É muito esquisito. Eu lembro que eu era muito curioso pra ouvir Megadeth. E eu não tava achando CD deles pra comprar. E o primeiro disco deles que eu comprei foi o Euthanasia. Que é o sexto disco, né? Que é de 94. Eu acho que eu devo ter comprado esse disco ali em 95. Consequentemente, para além do fato de eu achar a capa muito louca, né? Daqueles bebezinhos pendurados no varal. Megadeth tem umas capas boas de disco, né? Tem umas capas muito boas. Muito boas. E umas muito ruins também. Os caras não têm meio termo. A capa do Countdown to Extinction eu acho genial, cara. Mas é feia pra caramba. Mas é tipo... Aquele feio agressivo de heavy metal, né? Mas é uma capa muito boa. Mas enfim, até me perdi um pouco aqui. Mas o negócio é... Eu tenho um carinho muito grande pelo Euthanasia. Eu ouvi demais esse disco por muito tempo. Ele era o único disco que eu conhecia do Megadeth. E ele é um disco longo, né? Ele tem 50 minutos. Porque ele já foi feito ali pensando no CD. E ele tem uma das outras músicas mais famosas do Megadeth. Que é a Tut Le Monde. Que, inclusive, um tempo atrás aí ganhou uma regravação com participação de Cristina Scabia. Do Lacuna Coil. E aí aconteceu aquilo que nós não esperamos, não é? A música ficou melhor ainda. Ah, mas acho que Cristina Scabia... Ela é uma força da natureza tão forte que ela tem esse poder. É uma força forte. É isso aí. É uma força forte. Não, se tem Cristina Scabia fica bom, né? Se a música fosse ruim, ficava boa. Como a música é boa, ela ficou melhor. Exato. Mas eu gosto demais desse disco. Mas agora eu vou dar razão aí porque você falou. O instrumental do Megadeth é um negócio, cara... Eles são muito bons. São. São muito bons, né? O Dave Mustaine, ele é um baita guitarrista. Ele é um grande compositor. Mas ele tem uma voz muito droga. Nossa, velho. Cara, dessas bandas do Big Four, eu acho assim... O One Tracks teve sempre uma preocupação muito grande com uns vocalistas muito bons. Então, o Joey Belladonna... Nossa, o cara é... É brabo, viu? Vou te dizer. O John Bush, que entrou depois, ele é bom também. Aí tem, tipo, o James Hetfield. Ele é um bom cantor. Sim. Mas quando você ouve, não. Você ouve ali os primeiros discos do Metallica, você vê que é o cara que tá aprendendo. Sim. Já o Tom Araia, do Slayer, ele tem um talento bacana ali em alternar uns vocais mais melódicos com vocais mais agressivos. O Dave Mustaine, eu gosto quando ele faz um vocal mais agressivo mesmo. Mas a voz dele é esquisita. Ele não é um grande cantor. Todas as outras bandas, as outras três no caso, têm vocalistas melhores do que o Dave Mustaine. Por outro lado, Dave Mustaine é o dono da banda. Então tem que fazer, né? É. Vai ser ele pra sempre. Eu que canto e eu que sei. É. Mas um talento ele tem, que é o de tocar guitarra e de escolher bons músicos pra tocar com ele. Mas vamos pro disco, né? Vamos lá. Acho que tá na hora aqui de ir pro disco. Já falamos pra caramba. Cara, falei. Eu tenho esse carinho aí pelo Euthanasia, mas eu acho que o Rust in Peace é um disco mais bem acabado. Como ele ainda não entrou nessa coisa do CD, ele tem o tempo de um vinil, né? São 40 minutos ali. Eu acho que ele não tem aquela gordura que o Euthanasia tem. E é esse instrumental louco, né, velho? Começa com Holy Wars, The Punishment Do. E, cara, essa guitarra aí... Cara, é muito boa essa guitarra. É rápida pra caramba. É muito bem tocada. E ela é aquele som contagiante, né? É. Eu acho... O legal aqui das guitarras do Megadeth é que elas não são só graves. Elas têm um... Eles conseguem equilibrar bem, colocar a melodia um pouco mais aguda pra casar com a guitarra mais grave. Então, os arranjos do Megadeth são muito bem feitos. Sim. Aqui, no caso, nas guitarras, são o Dave Mustaine e o Marty Friedman. E esse solo inicial aqui, que é longo pra caramba, né? É do Dave Mustaine. Sim. É ele que tá tocando aqui. E uma coisa que eu acho da hora são as letras desse disco. É um disco muito apocalíptico. Sim. É cara do céu. O mundo tá acabando. Tá acabando tudo. O Dave Mustaine sempre gostou desses temas. O que eu acho estranho na voz dele é que é uma voz que é muito engasgada. Sabe? Ele canta de um jeito que a voz tá sufocada aqui. É quase como se ele estivesse, sei lá, mano, sendo estrangulado. É um negócio... É um negócio... É esquisito, porque parece meio esganiçado. Até o CD me engasgado aí, parece? Parece meio esganiçado. Ele não... Se fosse um pouco mais grave a voz dele, eu acho que ia ser ideal. Mas é muito agudo, às vezes. É, eu sei lá. Mas... Bom, eu acho que instrumentalmente os caras são tão bons que a gente releva também. Eu continuo ouvindo o Megadeth aqui. Pra mim, é uma das grandes bandas. Eu acho que o Thrash Metal, ele... O lance da agressividade da música meio que, tipo, te faz não sentir tanta necessidade do cara ser um baita, de um exímio cantor. É, no Thrash até dá, né? O cara tem que conseguir segurar, né, cara? Esse que é o negócio. Aí você tem um solinho muito louco aqui do... Do Marty Friedman, no meio da música. E ele dá uma... Ele consegue dar umas mudadas no vocal, que eu acho da hora. Mas depois vem Hangar 18. Eu gosto demais dessa música, velho. Eu acho esse começo dela muito potente. Sim. Eu acho que é a melhor música do disco. Nossa, eu gosto demais. Cara, que música... Que negócio contagiante. Aquela coisa de você... Querer se mexer. Você querer pogar quando você lançou essa música, sabe? Eu gosto muito de como ele consegue... manter a música numa levada quase a música inteira e no final ele muda. A hora que vai entrar uma... Tem uma sequência de solos. Sim, que aí são os dois. Sim. É um solo do Dave Mustaine, um solo do Marty Friedman, volta pro Mustaine, volta pro Friedman... A música, ela quebra e parece que ela vira outra música. É. Muda o tempo, muda a levada de uma forma muito bem... É brusco, mas é bem feito. E é engraçado porque esse disco não tem nenhuma música muito longa e mesmo assim eles conseguem fazer isso, né? Aham. Nossa, cara, eu gosto demais. Eu acho essa música uma das melhores composições do Megadeth. E essa música, aí eu acho que a voz é a melhor música da voz do Dave Mustaine. A melhor música da voz do Dave Mustaine? Encaixa melhor com a voz dele. Ah. Então, esse... Essa música não tem exatamente um refrão. Ela tem o fim das duas estrofes ali que ele faz igual e eu acho que ele conseguiu dominar muito bem ali a técnica naquele momento, né? Cara, depois vem Take No Prisoners. Aí já vem uma porradona já. Uma porradona. Pra caramba. A bateria também muito boa. Sim. A bateria aqui do Nick Menza. Nick Menza que... Ah. Eu acho que ele é um... Talvez... Será que eu tô enganado? Não. Talvez é o melhor baterista que passou pelo Megadeth. Cara, tô vendo aqui, ó. O Megadeth teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito bateristas. Oito bateristas, velho. É muita coisa. A única coisa que se manteve sempre no Megadeth foi o Dave Mustaine. O resto mudou tudo. Teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete guitarristas, e quatro baixistas. Apesar de que o David Ellison, ele ficou por muito tempo no Megadeth. Ele teve ali uma pausa que entrou um cara depois ou depois no lugar dele e depois ele voltou. E agora, oficialmente, ele não tá mais. Mas é muito músico passando pela banda. Não é à toa que os discos vão mudando, né? Mudando muito. E aí, a melhor fase é essa que a gente tá aqui. Começa nesse disco, inclusive. Eu ia falar um negócio que a música anterior lembra muito a bateria de hardcore. Lembra? Eu acho também. Essa aqui, essa bateria do começo, dessa introdução, também lembra. mas depois a música dá uma mudada. Essa que tá tocando agora é Five Magics. E eu acho essa música muito boa. O baixão dela é nervosíssimo. Nervosaço. Acho que é a linha de baixo que eu mais gosto do disco. Talvez porque seja mais aparente também. Aí você fica meio hipnotizado, né? É, mas aí eu tenho uma ressalva que eu vou fazer depois quando a gente chegar mais pro final do disco. Uma ressalva? Não, ressalva não. Você falou que eu achei essa a melhor linha de baixo. eu discordo porque eu acho que tem uma outra música que tem uma linha melhor. Então não é uma ressalva, pô. Era isso que eu queria dizer. Escuta aqui, rapaz. Você se comporte nesse programa, hein? Tá ficando complicado esse negócio. Vou ressalvar eu agora? Qual que é a sua, mano? Aqui ele faz um vocal esquisitão, mas não esquisito no esquisito natural dele. Ele tá experimentando o vocal, faz uma voz diferentona. É. Mais, como é que eu posso dizer? Mais cavernosa. Cavernoso? Ficou excelente pra descrever. É. O problema que a gente tá esperando, a gente tá enrolando aqui, porque demora pra caramba pra chegar no vocal. Vamos adiantar aqui, ó. Adiantou nada. Adiantou uma parte que não tem vocal. essa aqui já é a mudança, né? É. Olha esse solo. O cara queimou os dedos pra fazer essa, velho. Nossa senhora. Bom, a gente se embananou um pouco aqui, agora a gente vai ouvir uma música do Poison. Não, do Poison não. A música chama Poison Was The Cure. Essa introdução é boa, né, cara? E o que eu gosto aqui é que eles sabem aproveitar muito essas linhas de baixo, porque uma coisa que o thrash metal aqui tem muito em comum é ter guitarra muito grave e às vezes ela sobrepõe o som do baixo. e aqui eles, o disco tem muitas músicas que começam com uma introdução só ao baixo. Então, é como se você aproveitasse muito esse recurso de ter um baixista bom. Entendi. Dar o valor pro cara, tá ligado? Ah, sim. E tanto que é o baixista que ficou mais tempo na banda. É por isso, então. Cara, agora eu vou falar. Nenhuma dessas duas músicas que a gente ouviu agora que tem uma puta introdução no baixo tem a melhor introdução do disco. Não tem. Sabe por quê? Porque a melhor introdução introdução é a de Lucrécia que é a véia rindo. Que é a bruxa, né? Na verdade. Mas sabe quem que é essa moé que tá rindo? Quem? A secretária do estúdio. Caralho, até risada boa de bruxa, né, cara? Os caras chamaram a moé pra gravar ali, cara. Aí no encarte do CD tá escrito assim Additional Vocals Sandra Rebbing The Voice of Lucrécia. Eu fui pesquisar quem que é essa moé. Não tem nenhuma com esse nome. Quem que é essa? É a secretária do estúdio, velho. Imagina os caras num dia normal, assim. Do nada, ela começa a dar risada. Você só vê a bruxa de fundo. É, eles pensaram, né? Ah, vamos chamar essa moé aí. Essa música... Eu gosto dessa música mais ainda depois que eu descobri essa história, velho. Porque você pensa, pô, será que essa mulher chamaram alguém? Não, era só a moé que porventura tava ali. Como é que você fez pra participar disso no Megadeth? Ah, não, tava lá no dia. Completamente por acaso. Completamente por acaso, né? Tinha um emprego ali normal aí de repente tava lá. Bom, essa música tem uma guitarra, né? Tem. Muito boa, né? O riff dela. Tipo, é um riff muito marcante. Mas o Megadeth gosta muito de alternar essa coisa de riff solo, riff solo, riff solo, né? Depois vem Tornado of Souls. Essa música, ela é uma porrada que meu irmão do céu e ela tem um refrão muito bom, cara. Cara, você nunca poderia imaginar que três discos depois o Megadeth ia meio que virar uma banda quase hard rock, né? Porque o Cryptic Writings ele não é muito um disco de Thresh Metal, que é o disco que veio depois do Eutanese. Os caras meteram o dedão aqui na guitarra e deu aquela esmorecida. E a voz do Eutanese é muito esganizada, a voz dele é muito aguda, cara. É, sei lá, mano. Com o tempo a gente aprende a gostar. É. O segredo é esse. Você simplesmente ignora. Não é ignorar não tem como, né? Pô, cara de cantar. Você para de ligar que a voz dele é aguda. E se bem que combina também com o sonor da banda. É, eu acho que como ele compõe quase tudo, ele deve fazer as músicas ali pro jeitão da voz dele, né? Não tem como. Cara, é muito louco, cara. Porque assim, voltando à comparação, o Anthrax é uma banda mais... De todas, é a mais melódica ali. o Slayer é a mais porradona, os caras maus, né? E o... O Metallica e o Megadeth de certa maneira você consegue reconhecer como bandas meio irmãs ali, né? É aquele estilo que não é tão porrada, por isso consegue ser mais palatável pra um público mais amplo. Pra gente que gosta e ouve as porradas, foda-se. Não é isso que interessa. Exato. Mas dá pra alcançar um público mais amplo. E talvez a... o jeito de Dave Mustaine cantar que deu uma atrapalhada nisso, né? É. Porque vamos ser sinceros, depois que o James Hatchfield aprendeu a cantar, a voz dele ficou bem bonita. Ficou. E aí as músicas mais melódicas do Metallica subiram muito, né? Sim. Tomaram uns postos assim, muito grandes, porque, pô, The Unforgiven, por exemplo, que é uma música que tem uma voz muito melódica, é um dos grandes clássicos do Metallica. É. É que aí você fala grandes clássicos a galera que tá ouvindo a gente que é fã do Trash Metal vai descobrindo onde você mora, né? Ah. E vai te meter e te aporrada. Não faça isso não. Eu gosto de meu prazer. Porque grande clássico pra quem? Porque o Metallica ele afastou os fãs ali naquele disco. Nossa senhora. Ah, sei lá, velho. Muita gente não gosta do álbum preto. Bom, a gente tá ouvindo aqui Down Patrol. Essa é a música que eu achei que eu ia falar que eu acho que tem a melhor linha no baixo. Ah, essa ressalva que você ia fazer. Ah, tá. Sei, entendi. Uhum. Ressalva. Porque a música é inteira no baixo. Não tem guitarra. Música inteira no baixo com o Dave Mustaine falando praticamente, né? Fazendo uma... Ele tá fazendo um negócio esquisito aqui, mas ele tá praticamente falando. Ele não canta, né? Nem parece ele. Essa música é curtinha, né? Ela é, sei lá. Nem sei quanto tempo ela tem. É, deve ser por aí. O cara gosta da música que o Dave Mustaine e parece menos o Dave Mustaine. Sinto muito. E terminando aqui com a música que dá nome ao disco que é Rust in Peace Polaris. Aí deram uma... deram um espaço aqui maior ainda pra bateria, né? Nossa, tem que ter braço, né, velho? Fala a verdade. Muito braço, pé. Porque... Cabeça também. Muito pedal, né? É. Cara, esse disco efetivamente não tem música ruim, né? Não. É um disco muito bem pensado. Não tem nada sobrando. Ah, e a melhor fase dos caras, velho. Toda banda tem isso, né? Então, a melhor fase do Megadeth pra mim começa nesse disco e termina no Yutanese. São três discos. É a fase que você pensa, meu, nesse período aí. Yutanese eu posso considerar que ainda tem uma gordurinha porque é um disco muito grande, né? Mas aí depois disso deu uma degringolada. Mas o Megadeth lançou discos bons depois disso. O último disco deles é bem bacana e tal. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso. Então podemos encerrar aqui. E, cara, semana que vem aí o negócio vai ficar feio. Semana que vem a gente vai do Fresh Metal que a gente tá falando semana pra um discão de Death Metal. Semana que vem vamos falar de Art Enemy. Aí a coisa vai ficar brava. Você se prepara, hein? Grande abraço, galera. Um beijo e até o próximo disco.